Durante a Copa, milhões de apaixonados por futebol de todo o mundo vão ficar de olho nos gramados brasileiros. Emoção garantida dentro e fora dos estádios. Pelas redes de telecomunicações, torcedores poderão falar com seus amigos e compartilhar suas fotos dos jogos. Funciona assim. Voz, foto, tudo é enviado a partir do celular por meio de ondas eletromagnéticas, que são captadas por antenas espalhadas por todo o estádio. Desses pontos, as ondas seguem pela rede de fibra ótica instalada em todo o estádio até chegar à sala de equipamentos das operadoras de telefonia, que vão processar todos os dados. Daqui, o conteúdo é distribuído para a rede de cada operadora que entrega as fotos ao destino final. Mesma tecnologia usada nas Olimpíadas de Londres. Mas muito antes da bola rolar, um time eficiente já estava em campo para que toda a euforia pudesse ultrapassar as arquibancadas. Foram investidos mais de 200 milhões de reais na rede de telefonia móvel e nos estádios com internet sem fio. Um grande reforço na infraestrutura. Só no estádio Manega Rincha, no Distrito Federal, foram instaladas mais de 600 antenas e 15 quilômetros de cabos de fibra ótica, para oferecer a todos os torcedores serviços de telefonia móvel e acesso à internet sem fio. Garantia de qualidade e velocidade nas transmissões das fotos e da voz da torcida. Agora é só ficar atento, hein? Seus amigos em qualquer lugar do mundo esperam pelas conversas e pelas imagens dos melhores lances das partidas. São as Telecomunicações do Brasil, possibilitando que você faça a sua grande jogada.